Oi gente, estou aqui para mais um vídeo e hoje irei abordar um assunto que muito tem rondado o YouTube e os questionamentos surgem na mente de muitas pessoas. Se é ou não um mito que a massagem no couro cabeludo estimula ou não o crescimento dos fios. E como sou uma pessoa adepta aos tônicos capilares e essa massagem no couro cabeludo, hoje vim falar sobre este assunto e para começar, quando um produto é aplicado na raiz do cabelo e feita a massagem em movimento circular ou até mesmo de baixo para cima, estimula a corrente sanguínea fazendo com que o nosso couro cabeludo absorva todos os nutrientes contidos no produto, seja shampoo ou tônico. O mais importante é essa massagem para ativar o couro cabeludo, abrir os folículos filosos para que recebam esses ativos. E quais são os ativos? Podem ser ativos de crescimento, fortalecimento e até mesmo de rejuvenescimento da raiz do cabelo. Então, tudo quanto é produto que é aplicado no nosso couro cabeludo e feita essa massagem, dá efeito sim, independente do produto que seja. Isso porque quando a gente massageia o couro cabeludo, a fim de estimular o crescimento capilar, nós estamos movimentando não somente a raiz do cabelo, porque quando a gente faz isso aqui, você sente aquela massagem gostosa na cabeça e isso está estimulando a sua corrente sanguínea, fazendo com que o seu couro cabeludo receba todos os ativos de estímulo de crescimento e fortalecimento do cabelo. Então, desmistificando agora todos os paradigmas, essa massagem, com certeza, estimula esse crescimento e fortalecimento. Quando ela é feita para a limpeza do couro cabeludo, também faz efeito, porque está estimulando a corrente sanguínea, fazendo com que todas as impurezas do couro cabeludo desapareçam. Todo e qualquer produto aplicado desta forma faz efeito. Cresce muito o cabelo e fortalece. Quem disse que a massagem não ajuda nesse procedimento, está completamente, redondamente enganado. A massagem em movimento circular, desse jeito aqui, tirar um pouquinho para cá, quando feita desta forma, a corrente sanguínea não tem como não ser ativada. Ela se ativa, regenerando as células e recebendo todos os nutrientes contidos nos produtos que estão sendo aplicados no cabelo. Independente de qual seja este produto. Não deixem de fazer essa massagem no couro cabeludo de vocês, por causa de dúvidas que surgiram de umas e outras pessoas, sem terem conhecimento do assunto. Continuem lavando os cabelos desta forma, aplicando o tônico capilar desta forma, para grandes resultados. E nós que usamos bastante os tônicos capilares caseirinhos, são os que mais trazem ativos, presentes e bons para os nossos cabelos. Dando os resultados esperados em pouco tempo, simplesmente por ser um produto naturado, e quando aplicado no couro cabeludo e feita aquela massagem, em movimento circular, essa corrente sanguínea recebe todos os ativos, se distribui para todo o nosso organismo, desenvolvendo o crescimento e fortalecimento das nossas madeixas. Não é mito. É grande verdade que essa massagem estimula o crescimento dos nossos filhos.